O que é Maria? Estou aqui no torcida do Atlético, estou aqui com o torcedor PH. E aí PH7, acho que vai dar para ganhar essa? O povo vai ganhar essa, então. Alô, sonho. Alô, sonho, o que é isso, rapaz? Olha esse cara, hein, o Maria Chapeira. Não, 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 o time está jogando bem, o Atlético jogou maravilhosamente bem. É um time com excelentes jogadores. E vamos lembrar, ressaltar, galera, que o importante não é isso, o importante é missões. Isso, o importante é missões. Muito obrigado. Temos aí a presença do nosso amigo PH, que veio lá em São Tomé, em Príncipe. Menino que veio no navio negreiro para cá no Brasil. E hoje nós temos a oportunidade de entrar pela primeira vez no campo de futebol, assistindo uma partida de futebol aí. Muito bem, PH, você é o vencedor. Nós vamos para a disputa das pênaltis, Atlético de Madrid.